A feira, uma das mais tradicionais da pecuária brasileira, é realizada pela Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, há 80 anos, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A repórter Miriam Valadares está lá e traz informações ao vivo pra gente. Boa noite, Miriam. Boa noite, Zaidan. Boa noite a você que nos acompanha pelo SBA. Olá, hoje nós vamos falar sobre a raça girolando, essa raça realmente que tem crescido aqui em Mato Grosso do Sul. Ao meu lado, a diretora da Associação Brasileira de Girolando, Aurora Real. Aurora, como que tem sido a participação do girolando aqui em Mato Grosso do Sul e também aí falando nacionalmente, como que tem sido o desenvolvimento dessa raça? O girolando realmente tem se destacado, tem firmado o seu espaço, é uma raça linda, produtiva, tropical, brasileira. E aqui na exposição está dando um show. Nós estamos com pistas de julgamento hoje e amanhã, o dia todo. Hoje foi o grau de sangue, meio sangue, e nós tivemos verdadeiras top modos desfilando, umas maravilhas. E realmente assim, nos mostra o trabalho feito na fazenda, o resultado aqui na pista. A pista é o resultado, uma amostra da produtividade, da beleza, da rusticidade, de toda essa harmonia que a raça traz. E tem também aquela questão da produção leiteira, a competição, como que fica? Gente, estava uma maravilha. Os uberes das vacas realmente foram destaque. As vacas foram prepenhadas, hoje foi o grau de sangue, meio sangue, e no final foram as vacas adultas e o uberi. E espetáculo, um espetáculo, um espetáculo, uma conformação de uberi fantástica. As vacas realmente deram um show. Nós tivemos grandes campeões. Amanhã continua o dia inteiro, três quartos, cinco oitavos. E eu convido a quem não veio na exposição, que venha prestigiar a pecuária de leite. Nós estamos aqui no movimento do leite, nós estamos nos reunindo com as raças. Hoje a gente estava trabalhando com o girolando, mas é muito mais que isso, é muito mais que um brinco. É muito mais. É reunião de produtores que acreditam no leite, que acreditam no alimento, que acreditam que pecuária de leite tem espaço no MS. E a gente está provando isso na pista, mostrando animais de alta produção leiteira, animais rústicos, animais maravilhosos, dignos mesmo de uma visita e principalmente de conhecer a raça. Eu convido então para que vocês venham conhecer a raça girolando na Expo Grande, amanhã, sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. Ok, muito obrigada por sua participação. E agora nós vamos chamar aqui do lado um campeão, o senhor Reinaldo Moura Leite. Hoje teve um animal destaque, realmente meio sangue pista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa participação e como que foi receber esse título hoje. Boa noite. Olha, hoje foi um dia de glória para a pecuária de leite do Mato Grosso do Sul. E nós, como membros do Núcleo Zirolando do Mato Grosso do Sul, fomos considerados o melhor expositor do grau de sangue, meio sangue. Ganhamos a melhor fêmea jovem, melhor bezerra jovem, melhor vaca jovem, a grande campeã, primeiro, segundo e terceiro lugar nós ganhamos. Enfim, isso é um fruto de trabalho, um fruto de dedicação, de determinação, de disciplina, para que nós conseguíssemos, pelo terceiro ano consecutivo, ser o melhor expositor do Girolando, meio sangue, aqui nessa expo grande e maravilhosa. E muito me orgulho de participar aqui e estar dando essa entrevista com vocês. O senhor, como produtor, qual que é o segredo aí, qual que é o segredo para se produzir, vamos dizer, o que o produtor tem que ter ali da porteira para dentro, para realmente ter animais de excelência e trazer esses animais, para participar de um evento como esse e ter aí o reconhecimento? Olha, o grande segredo é o seguinte, nós temos que desenvolver a produtividade do rebanho da porteira para dentro. através do quê? De um bom manejo, você ter boas pastagens e ter genética. Nós temos que investir em animais melhoradores. Esses animais melhoradores, com certeza, trarão resultado para a sua pecuária. Porque nós, não adianta você ter três vacas dando dez litros de leite, que você tem uma vaca dando trinta e come a mesma coisa que uma vaca de dez. Então, a primeira coisa é você ter capim na fazenda, certo? Segundo, você investir em genética. Animais de preponta. E graças a Deus, hoje a genética moralete veio consagrar-se pelo terceiro ano consecutivo, com o incentivo da Aurora, com o incentivo do sal real, que é o sal da nossa fazenda, você entende? Produzir animais top. E é difícil, no meio de cento e poucos animais, você se destacar. Porque só tem animais bons aqui no Mato Grosso do Sul. E eu estou muito satisfeito de poder dar essa entrevista para vocês e falar, gente, invista em genética, invista em animais melhoradoras. Vão trabalhar com qualidade, com produtividade, que dá resultado. E que bom, né? Que só tem animais bons aqui no Mato Grosso do Sul. E realmente é muito bacana acompanhar o trabalho dos produtores como o senhor. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância que o núcleo de criadores de girolando aqui de Mato Grosso do Sul tem no desenvolvimento e na divulgação dessa raça. Olha, nós temos dentro do núcleo brasileiro, do núcleo sul-mato-grossense, uma pessoa chamada Aurora Real. Essa senhora é uma baluarte na nossa raça. Inclusive foi ela que me trouxe para o girolando. Eu não criava o girolando. Eu tinha o girolando lá em casa. Ela me mostrou o caminho. Eu acreditei. Hoje já fazem cinco anos que nós estamos com o girolando. E falo para vocês, é a raça do leite. E nós batizamos o nosso gado como genética Mora Leite porque é o nome meu, Mora Leite. E ficou essa história da vaca do Mora Leite e da Mais Leite. E nós, por questão de moral, tivemos um apoio muito grande do núcleo orientando a gente. As pessoas devem ficar sócias do núcleo porque o núcleo tem uma assessoria para os acasalamentos, para a reprodução, para o manejo. E isso frutifica o resultado. Hoje está aí, ó. A genética Mora Leite não é que dá mais leite. Dá mais leite, mas também tem os animais bons de leite que aí na pista mostrou. Você entendeu? Então eu devo muito isso hoje à senhora Aurora Real, que é uma baluarte, é a embaixadora do leite do Brasil. Ela anda os quatro cantos desse país falando sobre o leite, falando sobre o amor do leite e a importância nutricional do leite na população brasileira. E é isso que é o recado que eu dou para a gente. Vamos produzir um produto nobre, um produto que traz a saúde para dentro de casa, tanto das crianças como dos velhinhos, como dos adultos. É isso, minha gente. Ok, muito obrigada. Eu vou chamar novamente, ela que está aqui pertinho, a Aurora, porque assim, depois de um produtor falar com tanto carinho, e eu que conheço o trabalho dessa mulher aqui, né, como que é, doutora, ver realmente, saber, né, porque nós sabemos que a senhora fez esse trabalho maravilhoso, eu estava também, quando surgiu o girolando aqui em Mato Grosso do Sul, quais os desafios? Porque tem muita raça, né, que vem aí no mercado, e às vezes esse trabalho é um pouco difícil. Quais são os desafios? E o que a pessoa realmente, o produtor, tem que fazer para levar adiante essa bandeira? Ter sonho, acreditar e ter muito amor ao que faz, né? Leite é amor. Seu Reinaldo teve o fruto do trabalho dele aqui, mas porque acreditou, porque a gente ousou sonhar, e o que a gente quer é pessoas felizes, né? Hoje eu me senti realizada vendo na pista o resultado do trabalho dele. E a gente fica tão feliz de ver que produtor de leite pode ser feliz. A gente tem uma ideia de que produtor de leite é pobrezinho, coitadinho, coitado, vai sofrer tanto com leite. Vamos mudar essa bandeira, né? Vamos fazer Mato Grosso do Sul entender que há espaço para leite, e que a gente é feliz sendo produtor de leite, sendo produtor de genética, podendo melhorar no campo, colocar uma genética, como o Dr. Reinaldo falou, que vai melhorar, em vez de três vacas ficam uma, e que a gente pode ser sustentável e realmente fazer a diferença nesse Brasil. Nosso lema é produzir alimento, produzir genética, e ser feliz enquanto trabalha. E isso a vaca nos proporciona, porque a cada dia ela nos enche mesmo de orgulho. E hoje o produtor, aquele médio, aquele grande produtor, que tem ali os recursos mais facilmente, eles caminham, enfim, vão e realmente produzem, produzem muito. Mas também tem o trabalho de instituições, como o Senar, que favorecem aí, né? Hoje em dia tem muitos programas aqui em Mato Grosso do Sul voltados para a qualidade e para a produtividade do leite. Nós estamos com uma porta aberta para o leite, e é um momento maravilhoso, porque eu estou vendo que governo, setores como Agraer, Câmara Setorial, Senar, Sebrae, Famaçu, Sindicato, todos estão unidos em prol de melhorar a cadeia. Nós estamos com uma casa do produtor do leite, que une todas as raças, seja ela Girolando, Gersi, Cindy, Holandês, Gir, mas que seja do leite, que seja branco, que seja da paz. E a gente acredita numa mudança. A gente acredita que o governo realmente vai nos ouvir, está nos ouvindo e que a gente consiga mudar essa realidade no Mato Grosso do Sul. Para que grandes produtores abram espaço onde tem corte ou onde tem agricultura para produzir leite, os médios e pequenos continuem firmes no que está fazendo e que a gente produza muito alimento, que indústrias venham para Mato Grosso do Sul e que a gente se torne do 15º que nós estamos hoje, que a gente recupere nossos pontos no Brasil e que a gente se torne um produtor de leite. Ok, muito obrigada. Olha que boa notícia, que maravilha. Voltamos ao estúdio. Legal, Miriam. Gostei demais dessa conversa sua. Primeiro com Moura Leite, tem leite até no nome. E a doutora Aurora Real. Grande abraço, Miriam. Muito obrigado pelas informações otimistas. Que bom. Obrigado. Obrigado.